Oi Brasil, vamos lá, é o Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. Tivemos um problema, é uma situação que ocorreu aqui durante a nossa transmissão, uma pequena falha, a conexão via internet, mas já estamos de volta. Bom, eu estava falando da vacinação nos 645 municípios, anunciado ontem pelo governador do estado de São Paulo, a antecipação para 33 dias. Então, atenção São Paulo, atenção Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, antecipação de mais de 30 dias, estimação aí de conclusão no cronograma que está aparecendo aí no seu vídeo, né? Olha aí, então de junho, onde nós estamos, então depois de amanhã, quarta-feira, até o dia 22, vacinação para pessoas de 50, a 59 anos. Do dia 23 ao 29, de 43 a 49 anos. Do dia 30 de junho até o dia 14 de julho, de 40 a 42 anos. Aí a gente vai para julho, onde nós temos lá a faixa etária de idade, de 15 a 29 de julho, 35 a 39 anos. 30 de julho a 15 de agosto, de 30 a 34 anos. Já em agosto, nós temos ainda, do dia 16 ao dia 31, de 25 aos 29 anos. De setembro, do dia 1º, né? É isso, até o dia 15, de 18 a 24 anos. Vacinação, essa esperada em todo o estado de São Paulo, é uma vitória do trabalho da ciência a respeito da saúde, né? E a vida, e o senso de urgência para proteger vidas, disse o governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB. A vacinação vai vencer o vírus, vai vencer o negacionismo, disse, finalizou o governador. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, a campanha de gripe, né? Já que nós estamos falando aqui da vacinação. Agora, a vacinação de gripe, ela segue nas unidades básicas de saúde aqui do município barbarensse. Segundo o balanço da vigilância, até o momento foram aplicadas 23.733 doses, totalizando 35,8%. Isso, 35,8% de cobertura vacinal. As doses seguem disponíveis nas 12 unidades básicas de saúde do município, tá bom? E olha aí, os públicos devem procurar as unidades e se você, de repente, tomou a vacina do Covid, o período aí vacinal, o período de tempo para você tomar a vacina da gripe é de 14 dias, no mínimo, no mínimo 14 dias. Mais informações você pode obter aí com os agentes da saúde aí no seu postinho mais próximo de sua casa. Olha, a Vigilância Sanitária de Capivari, veja só, encerrou uma festa junina e multou dois restaurantes na noite de sábado. Isso por causa do descumprimento das restrições do Plano São Paulo. Olha aí, essa festa foi interditada e também uma adega foi interditada por desrespeitar as regras. A Guarda Civil Municipal foi a que atendeu às ocorrências. Além disso, cerca de 50 pessoas que estavam na Praça Central foram dispersadas com o auxílio de um drone. O equipamento reproduz uma mensagem de voz com orientações para o cumprimento das medidas. A Operação Cidade Segura da Guarda Civil Municipal vistoriou cerca de 35 comércios e orientou os proprietários. Então está aí, essa operação da Guarda Civil do município de Capivari. Até agora, aqui em Santa Bárbara do Oeste nós temos a lei que ainda vai ser sancionada sobre as festas clandestinas. E se aprovada aí pelo prefeito, já foi aprovada pelo legislativo, pelos vereadores. Agora, se aprovada pelo prefeito, esperamos que tenha fiscalização, assim como houve essa fiscalização lá na cidade de Capivari. E outras cidades da nossa região que nós temos aí observado que tanto a Guarda Civil como também a Polícia Militar e a Fiscalização de Obras e Posturas e a Vigilância tem se empenhado aí para combater as festas e a proliferação, na verdade, de pessoas do vírus. A gente tem que tomar muito cuidado porque o vírus está solta e a gente sabe que é como aquele ditado popular, todo cuidado ainda é pouco. Olha, vamos falar aqui de um noticiário de uma ação que ocorreu nesse final de semana também. Foi lá na cidade de Americana, né? Foi na Rua Natal, no Enerplast, em Americana. Um ladrão capotou um carro roubado. Foi ontem pela manhã. Veja o estado que ficou o carro, hein? Olha aí, totalmente destruído, sem condições de rodagem, voa Natal. Lá em Americana, o homem armado roubou um Citroën de uma mulher. Pouco tempo depois, ele sofreu um acidente na Avenida Bandeirantes. Ele sofreu esse acidente no sentido Rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, próximo ao Campo do Torino. Após o capotamento, o cidadão aí acabou fugindo a pé e não foi localizado, né? O carro era roubado, como eu disse, roubou dessa mulher e a mulher ficou no prejuízo, hein? Creio eu que tenha seguro. Mas olha só que ousadia desses criminosos que acabam assaltando, roubando veículos e principalmente na direção de uma mulher, né? De uma mulher. Bom, quero agradecer aqui a você que nos acompanha pelo Jornal da TV, pela TV SB Notícias. Lembrando que você pode participar através do nosso WhatsApp. Se você tiver uma reclamação, um problema aí no seu bairro, pode entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, que é o 997-8244-26. Fiquem à vontade para você interagir. Compartilhem aqui o nosso programa para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Está falado? E também vai se inscrevendo aí no nosso canal, tá bom? Hoje rapidinho, né? Pai bola, mas amanhã, terça-feira, nós estaremos de volta, se Deus quiser, com mais informações para você da nossa cidade e também da nossa região. Mas antes de irmos embora, o Marcos Estevam tem um recado para você. Vamos lá. Esse violão está ao contrário para chamar a sua atenção, porque toda segunda-feira tem o Boletim Cultural aqui na TV SB Notícias, a partir das 7 da noite. Você não pode perder dicas de entretenimento, o que você pode e você deve curtir durante a semana e no final de semana também. Muita diversão! Ah, você gosta de charadas? Tem aqui no Boletim Cultural. Sabe o que tem também? Sorteio de prêmios. Oh, maravilha! Toda segunda-feira, a partir das 7 da noite, aqui na TV SB Notícias. Vem comigo! Sorteio de prêmios! Aí, grande Marcos Estevam! É hoje, então, às 7 horas da noite, Boletim Cultural. Olha como é que é o biquinho que ele fez no final aí. Isso aí já não é comigo, viu, Marcão? Tá bom, minha gente! Mexão com você, mexão comigo! Tchau, boa semana!